E aí E aí E aí e aí E aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você quer que eu já estou falando de um palco? É que eu não sei. É que eu estou falando de um palco. Você está falando de um palco. quer que? A minha mãe não me agradece porque eu escrevi que eu trahoressing! Que que é a morte? Você não me dá para ver se não, ninguém vai dar para eu fazer isso, aí eu me falo de ver como é que eu terei. Você tem dois 2 anos a ver, ah? A 1 anos a ver? Você não faz isso? Você está fazendo isso? Você não faz isso? Você tem que fazer isso. é que esse nome é clandinho? Gaspure, que isso? Daqui, essa é a selva disso. Quero dizer que eles não conseguem ter agora. Quero dizer que as pessoas agora que eles lhes ganham? Quero dizer que eles falham um problema. Eu sei que 2013 é a família pela sua vida. ер dê um pouco que você tenha isso. Aham? Olha aqui, você tenha uma ideia mais te diz, você não está a vida do, você não está a vida. Você não está a vida, você tem que mudar o trabalho? Você tem que mudar esse trabalho? Então, você tem que fazer isso, você é algo assim. Você está dando um trabalho para me mudar de su harmonização? Você não está a aventura, você não vai roubando? Aham! Nós estamos comendo o caminho, se você ha sortitando o trabalho para os palos. Então, come if liga ativar. Deixe. Ai, você não tem, hein? Você não tem o que você faz? Você também tem o que você diz! Não, você não tem o que você diz! Qual é a pessoa? Ele tem a família, a pessoa está! Qual é a pessoa? E esse é o que você faz! Olha, o que você está fazendo! O que você está fazendo? Agora, aqui é a família que está a família! E você não quer dizer que a família não está em um homem? A família que está em um homem! Você não tem nada! ela vai lá e aí Da nem a gente eu não vou fazer isso eu estou fazendo isso Eu não vou fazer isso aí eu fui fazer isso eu não vou fazer isso então vai começar agora a gente tem um que você está se no endrinho que você está fazendo isso Estes teus não é Não estou falando não vai ter claro que chega você tem que pegar a cabeça a ideia de que você está lidando você está indo pela gente hum, isso está fede ela estava de volta eu não estou falando a cara vai você eu não estou falando 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 você está pensando eu não estou falando Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.